Eu vou mostrar alguns nós que eu uso para estender o todo. Os primeiros nós são apenas para prender o cabo na árvore, na primeira árvore, e os outros nós para manter o cabo bem tensionado. O primeiro nó é um laço simples, quase como um laço de sapato. Você faz apenas um nó simples, e depois um laço simples também. Vai ficar bem firme, não precisa se preocupar. É um nó muito simples e pode ser usado para iniciar tranquilamente a amarração do seu todo. Você pode também fazer uma volta redonda, simples. Perceba que só estou envolvendo a árvore com a corda. E aqui fazer um duplo corte. É um nozinho simples. E aqui um corte. Também vai ficar bem firme. Você pode puxar e não vai sair. Aqui é o detalhe. Perceba que é o início de um nó simples. Vamos passar o chicote por baixo da outra corda. E por dentro da alça formada. Formando um duplo corte. Agora eu vou mostrar o nó que eu adotei. É o nó siberiano. Eu aprendi esse nó num vídeo gringo. Gostei muito. E é muito rápido para fazer. Com o chicote, envolva seus dedos. Passe sua mão para o outro lado do cabo. E vá buscar o chicote para formar uma alça. Pronto. Você já tem o seu cabo preso, devidamente preso na árvore. Para desatar é muito simples. Novamente. Você pode envolver apenas dois dedos, por exemplo. O cabo geralmente tem uma bitola muito estreita. Passe para o outro lado do cabo. Vá buscar o chicote. E forme uma alça, um laço. Eu adotei esse nó porque depois que você aprende ele é muito rápido para fazer. Talvez você sinta a necessidade de deixar esse nó mais firme. Então você vai pegar a sua alça, abraçar todo o seu nó, passando por baixo da corda. E vai buscar o chicote, novamente. Para fazer uma nova alça. Vai ficar bem mais firme dessa forma. Agora eu vou ensinar três nós para que você possa deixar o cabo do seu todo bem tenso. Tensione bem o cabo. Passe o chicote por cima. E puxe bem, para garantir a tensão. Você pode fazer esse trabalho uma segunda vez. Só para garantir. Vou passar o chicote por cima. Dá um nó simples. E um segundo nó simples. Vou passar o chicote para o outro lado. E passar por baixo do cabo. Fazendo um cote. Vou apertar bem. E tensionar agora. Puxei para o lado contrário da árvore. Vou fazer o nó uma segunda vez. Passar o chicote por cima. Fazer um nó simples. Dois nós simples. Vou passar o chicote para o outro lado. Passar por baixo. Estou passando por baixo. E fazer um cote. Aperto bem. E está feito um nó de correr. Esse primeiro nó é bem simples. Eu vou ensinar o segundo nó. Que eu considero um pouco melhor. Vou passar o chicote por baixo. Fazer um nó. Dois. Três. Vou passar o chicote para o outro lado. Como se fosse abraçar as duas partes do cabo. Vou fazer uma alça. Passar essa alça por dentro do buraco formado. E fazer meu laço. Vou puxar bem. Está feito o segundo nó. Também é um nó de correr. Você pode fazer esse nó para garantir sempre a tensão. Sempre puxando para o lado contrário da árvore. Para desfazer é muito simples. Novamente. Passa o chicote por baixo. Faz um nó simples. Dois. Três. Passa o chicote para o outro lado. Abraçando as duas partes do cabo. E volta formando um laço. Aperta bem. E está feito o nó. Se você preferir. Você não precisa fazer esse método aqui. Para fazer tensão na corda. Você pode fazer qualquer um desses nós. Direto. E depois aplicar a tensão. Para exemplificar. Eu vou fazer um terceiro nó diferente. Eu faço um laço. Coloco esse laço por cima do cabo. E vou fazer como se fosse um nó prústico. Uma volta. Duas voltas. O chicote que ficou do outro lado. Eu vou colocar por dentro da pequena alça. E ajustar o nó. Depois é só fazer os ajustes necessários para dar tensão no cabo. Formo um anel. Uma alça. Aqui eu tenho o cabo esticado. Vou colocar. Esse anel formado por cima do cabo. Vou fazer muito parecido com o nó prústico. Duas voltas. Ficou um pequeno anel aqui. Vou fazer uma alça. Passar por dentro. E ajustar. Agora eu posso dar mais tensão ainda no cabo. Ajustando o meu nó. Para os tensores do toldo. Você pode usar os mesmos nós. Aqui eu vou usar um nó bem simples. Um nó simples e um laço. Apertar bem. E na outra ponta eu vou usar um nó de tensão. É o primeiro nó que eu usei. Você pode escolher o nó. E tensionar. Ocasionalmente. Você pode passar por ventos muito fortes. Correndo o risco até mesmo de rasgar seu toldo. Para evitar esse tipo de problema. Você pode prender seu toldo com elásticos. Ao invés de cordas. Outra solução. É amarrar as cordinhas do toldo em árvores jovens. Dessa forma. Quando os ventos estiverem muito fortes. Essas árvores vão balançar. Amortecendo. O impacto do vento no toldo. Se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no meu canal no Youtube. E acesse meu site. Tocandira.com.br Meu nome é Gasparello. Muito obrigado por prestigiar meu canal. Tchau. 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 Tchau.